E aí galera, beleza? Meu nome é Tônigo e hoje eu tô aqui pra mais um episódio de Minecraft 1.17 com a Criative Squad. No vídeo de hoje a gente vai fazer o projeto que vocês estão pedindo demais aí nos comentários e não tem nada a ver com todas essas construções malucas que tem aqui em volta. No último episódio eu tava tão concentrado em conseguir esses itens aqui, essas esponjas pra poder secar, por exemplo, esse laguinho horroroso que tem aqui do meu lado da minha casa. Que eu nem dei tanta bola pras skins gigantes do Vida e do Never que tem agora aqui atrás da minha casa, mas eu já nem me surpreendo mais. O projeto de hoje que eu tô falando tem a ver com a nossa farm de ferro. Desde que a gente construiu ela uns três episódios atrás, vocês têm comentado que tá faltando a gente fazer o sistema de armazenamento. E não são só vocês que estão falando, todos os participantes reclamam que tem que subir até lá pra coletar um pouquinho de ferro. Se você não conhecia a Criative Squad, nessa série a gente dividiu no primeiro episódio as 10 farms essenciais entre os 10 participantes da série pra ter um mundo humanamente impossível super rápido. Ali já spawnou o Iron Golozinho, ele já tá morrendo e ele vai dropar o ferrinho dele naquela correnteza, mas aquele ferro não vai pra lugar nenhum, ele vai ficar ali dropado. É capaz até dessa farm ficar dando lag no servidor, porque fica um monte de item dropado no chão, véi. Eu acho que quase todos os participantes já fizeram a sua farm, vão no canal dos participantes ver se falta alguma farm aqui no servidor. E pra mim ia ficar completa, só falta fazer esse sistema de armazenamento, porque não dá pra ficar correndo aqui no matadouro dos Iron Golem só pra conseguir meia dúzia de barrinha de ferro. Meia dúzia nada, olha só, vai fechar um pack aqui quase. E a gente precisa que esse sistema de armazenamento não só junte os ferros aqui da farm, como também mande os itens todos lá pra baixo, pra ninguém precisar ficar subindo aqui toda hora. E além desse sisteminha, eu também pensei na decoração perfeita pra essa farm. Na verdade é o início da decoração, porque eu já comentei com vocês que vai ter um disco voador gigantesco aqui no céu. Hoje a gente vai fazer uma estátua de Iron Golem. Então já vai deixando o like, porque além de sistema de armazenamento, esse vídeo também vai ter uma construção muito top como decoração. Já tô esquentando umas pedras pra gente fazer alguns repetidores. Eu separei bastante item pra gente começar a fazer esse sistema aqui. E eu principalmente preciso fazer muito, 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 muito funil. Ainda bem que eu já peguei bastante ferro ali, só catando do chão da farm. E já vamos logo começar aqui. Eu tenho que estar aqui embaixo, na verdade, pra explicar pra vocês que eu vou fazer uma linha de trenzinho. Eu vou fazer uma linha de minecart bem naquele bloco, tanto daquele lado quanto desse. Daquela linha de minecart vai ter bem aqui no meio uma linha de funils que vai juntar os itens bem aqui no meio. E aí vai ter um dropper que vai cuspir os itens até lá embaixo, onde a gente vai colocar mais funils pra fazer a coleta. Quando você trabalhar com alturas, nunca esqueça de levar seu equipamento de segurança. Tô aqui com meu baldinho do MLG, caso eu erre, né? Qualquer passo em falso, eu tô com o baldinho do MLG preparado. Seguinte, tô bem aqui no cantinho da farm, eu tenho que passar uma linha de blocos de lado a lado. O detalhe é que essa linha de blocos, ela tem que ser com um só de distância aqui da plataforma da farm. Teria sido mais fácil fazer essa plataforma antes. Na verdade, eu posso até tentar ficar com um bloco de altura. Acho que se eu botar um alçapão aqui assim, ó. Ah, é, mano, eu consigo ficar com um bloquinho de altura. Mas eu não sei, tô com o baldinho do MLG preparado. Se eu segurar shift, eu continuo não caindo? Eu continuo! Caraca, velho, deixa eu ver isso daqui. Mano, olha que doideira, velho. Eu tô matando bloco aí, que deitadão. Tip pose maluco, que loucura, velho. Caraca, que bagulho amaldiçoado, mano. Olha isso, velho, eu tô esgueirando aqui. Tô igual um doidão colocando bloco. Olha que doideira, velho. Vamos lá, até o outro lado aqui também. Eu vou primeiro fazer todo o sistema desse matador aqui. E aí depois é só repetir pro lado de lá da farm. O que a gente tem que fazer agora é aqui nesse meio colocar cinco funis. Eu tô segurando o shift aqui, que a gente consegue direcionar o funil pro lado de lá. Ele tá apontando pra aquele bloco. E aí eu vou posicionar todos os funis mirando nesse funil do meio. Agora é a hora dos trilhos. Segurando o shift também, a gente vai colocar os trilhozinhos aqui. Mano, nossa, eu consigo entrar dentro do funil, velho. E aí eu vou começar a colocar uns trilhos energizados também pro nosso carrinho não parar em nenhum momento. De três em três ou de quatro em quatro tá bom, tanto faz. Mas o importante é que esse último aqui seja um trilho energizado. E que aqui tenha um bloquinho, porque o nosso carrinho ele vai bater nessa parede e ele vai voltar. E aí ele vai ir até o outro lado, vai bater na parede, vai voltar e ele vai ficar correndo infinitamente nessa linha aqui. Igualzinho aqui pro outro lado, olha só como é que tá ficando. Pra energizar todos esses trilhos eu vou colocar uma alavanca aqui do ladinho, ó. A gente consegue ativar ela. E por último a gente coloca o carrinho com funil pra rodar aqui nesses trilhos. Pra fazer isso eu vou fazer uma gambiarra aqui, ó. Eu vou puxar esse trilho pro lado. Aí eu consigo colocar o carrinho com funil aqui e empurrar ele pra dentro do sistema. Só que eu tenho que ir rápido já ajeitar esses trilhos aqui e colocar direitinho. Vamos ver se tá funcionando. Olha só, vocês viram os itens já sumindo aqui em cima? O carrinho com funil já tá coletando tudo ali, ó. E já deve tá jogando nesses funis aqui do meio. Por último a gente tem que interligar aquela linha de funis aqui com o meio da farm. Eu tô sempre colocando os funis no shift. Pra eles sempre ficarem apontados pra direção que eu quero. Aquele ali tá apontado pra baixo. E aí todos os outros eu vou colocar apontados pra ele. Vai, vai, rápido, rápido, antes que o carrinho me pegue. Aí, foi. E beleza, os dois lados já tão iguais. Todos os itens já tão vindo aqui pra esse funil do meio. Olha só, só nesse tempinho eu já tenho 5 packs de ferro. Agora a gente vai fazer o sisteminha que vai fazer esses itens droparem lá pra baixo. Pra isso a gente precisa de um liberador. E aqui do ladinho dele a gente vai fazer um sisteminha diferenciado. Se liga, eu vou fazer uma plataforminha aqui com 6 blocos. Nesse primeiro bloquinho aqui a gente vai colocar um comparador na frente dele. Um repetidor, redsplink, redsplents. Aqui a gente liga o fio de redstone até o comparador, ó. Já tá piscante, só que a gente ainda precisa ativar esse liberador. E pra fazer isso a gente precisa colocar um observador mirando nesse sinalzinho de redstone aqui. Ó, já tá ativando. Deixa eu vir aqui pra esse outro lado, porque mirado nesse observador a gente coloca outro. Tá ativando ainda também. E mirado nesse observador a gente coloca outro. Pronto. Começou a dropar já loucamente os itens aqui. Pera aí, deixa eu colocar um funil. Pra ele não ficar dropando loucamente os meus itens aqui. Eu vou ter que colocar um bloco de redstone pra travar o funil, ó. Assim a gente impede que o sistema fique funcionando. Pra se certificar de que não vai spawnar iron golem em cima de todos esses funis. A gente vai colocar um vidrinho. E aqui nesse dropper a gente vai fazer uma canaletinha de vidro aqui assim, ó. Pros itens eles não ficarem se espalhando. Uma canaletinha bem simples, mano. Só com 3 blocos de comprimento mesmo. Que daí os itens já vão cair todos centralizados nesse bloquinho aqui. E quando a gente fizer a parte de baixo lá, a gente já pode tirar aquele bloquinho de redstone pro dropper já começar a cuspir os itens pra gente. Aqui embaixo eu vou fazer o receptor de itens. Eu tô bem centralizadinho aqui com o dropper. Eu teria que fazer um 3x3 aqui em volta desse bloco central. Mas eu vou fazer só uma linha de funis apontadas pra aquele bloco. Vocês vão entender depois porquê, mas depende da decoração. Agora aqui embaixo desses funis eu vou fazer uma linha de 3 funis apontadas pra aquele bloco ali. Dá uma verdadeira baderna nesse terreno aqui. Depois a gente vai ter que dar uma ajeitada, mas a gente já vai colocar os baús. A posição desses baús é exatamente aqui. De maneira que a gente consiga colocar uns funis aqui, ó. Interligando neles. Bem embaixo dessa segunda linha de funis que a gente tinha feito pro ladinho aqui. Esse baú aqui era só provisório com os itens aleatórios. Eu vou ter que tirar ele, tirar todos esses itens. Meu Deus, véi. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no terreno. Enquanto isso, e eu acho que provisoriamente eu vou colocar os funis aqui na lateral só pra gente testar. E aí agora a gente pode tirar aquele bloquinho lá pra ver se já tá cuspindo certinho os itens aqui. Ah, a gente não pode esquecer de colocar vidro aqui em cima também, né. Vai que spawn no Iron Golem em cima do nosso sistema de Redstone. E vamos lá. 3, 2, 1. Hora de testar, deixa eu ver. Tá dropando tudo já, véi. Bem alinhadinho, vamos ver. Se ela começar a espalhar item por toda a floresta, a gente vai ter um problema. É, aparentemente a farm tá cuspindo todos os itens nessa plataforma aqui, então tá de boa. Tá aí o sistema de armazenamento que vocês tanto pediram. E agora, pra fechar esse sistema de armazenamento com chave de ouro, eu vou fazer a decoração. Vambora! E aí Tchau, tchau. Rapaziada, todo o nosso sistema de armazenamento já tá pronto e eu já vou mostrar pra vocês. Mas antes eu quero colocar esses axolotes aqui no nosso aquário. Vocês lembram que eu tinha perguntado no último episódio o que eu vou fazer com esses peixes aqui? Porque se eu colocar os axolotes no mesmo aquário que eles, eles vão morrer. A Paty tinha comentado pra eu deixar os peixinhos aqui e colocar os axolotes aqui. O problema é que aqui cai zumbi e vira afogado e mata os nossos axolotes. Então eu vou fazer o contrário, eu vou botar os axolotes aqui nesse aquário e os peixinhos eu coloco ali. Pra mexer com esses peixinhos eu tenho que subir aqui no meu quarto e fazer meio que uma entrada de emergência. Aqui pela parte de cima dessa clarabói, olha só, eu abro aqui e pego os peixinhos, tá ligado? Vem meu filho, vem. É pelo teu bem, é pra você não ser devorado por um peixinho rosinha bonitinho. Pronto, consegui pegar todos os bacalhau aqui e já vou deixar até aberto porque depois eu vou colocar os axolotes. Somara que o Ice e o Berg não comam os peixinhos aqui na entrada. Se eles não os comerem é sucesso, agora a gente vai ter peixinhos aqui na nossa porta aquática. Iceberg, lembre-se que eu tornei vocês vegetarianos, né? E agora os axolotes eu vou botar aqui no nosso aquáriozão, a gente tem um azulzinho, um amarelinho. Vamos tapar aqui e GG, mano. Aquáriozinho de axolotes, olha que da hora, véi. Nossos amiguinhos companheiros de batalha nos ajudaram até a derrotar o Guardian Boss. Na moral, minha casa vai parecer quase um zoológico aqui de tanto mob que eu tenho. Mas agora eu vou mostrar pra vocês. E aí, Breno? E aí, Tônico? Tranquilo, velho? Breno, tu nem sabe. Fiz a decoração e o armazém da farm de ferro. O quê? Você fez, velho? Finalmente, cara. Finalmente. Ô, agora eu tô vendo lá, ó. Lá tem a silhueta do teu castelão novo, né? Sim, ó. Dá até pra ver, mano, com a luneta aqui. Ô, tô vendo lá. Tem até bandeirinha, mano. Muito da hora. Mas falando em construção grandona, tu vai conseguir ver daqui. Eu já vi um pouquinho do spoiler ali. Dá uma olhada. Nossa, velho. Calma, calma, calma. Olha lá, mano. Cara, calma. Era um golem. De bracinho pro... Era um golem. Ele tá tipo... Uhul. Ô, mano, que top. Mas como que funciona esse sistema de armazenamento? Ô, vou te mostrar. Eu tô pensando ainda o que eu vou fazer. Porque isso é só parte da decoração. Ainda falta a decoração da farm, né? Que parece uma nave do Star Wars lá em cima. Cara, eu acho que é verdade. Mas pelo menos a parte de baixo aqui, ó, já tá decoradinha, ó. Já tá com todos os baús. E olha o que ela rendeu só nessa nossa conversa aqui. Mano, que que é isso, Tônico? Você tá louco, velho. Ô, isso aqui eu criei um monstro. E não tô nem falando da estátua de Iron Golem. Eu tô falando da farm mesmo. Isso aqui é uma Iron Titan. E caraca, o menino tá rico, ó. Já conseguiu essas lanternas aqui. Já vou passar o vácuo já. Ô, qual foi? Inclusive, ó, falando nessas lâmpadazinhas. Tá vendo que tem esponja na Iron Golem? Caraca, então você teve que ir num templo do oceano, cara. É, mano. Eu invadi um templo do oceano sem ser detectado. E não, eu ainda botei pra testar o meu exército de acholótios, velho. Nossa, que da hora. Agora sim. Agora todo mundo, na verdade, pode esbanjar ferro. Porque aqui, ó. Pegou o ferro, já encheu o baú de novo. Pegou o ferro, já encheu o baú de novo. Parece que o Iron Golem faz cocô ali. Saiu ferro, velho. É muito bom. Então, deixa eu te mostrar isso daqui. É um bagulho um tanto quanto diferenciado aqui atrás. A gente consegue subir. Tem tipo uma escadinha de emergência aqui. Olha só, a farm ela cospe, os ferros atravessam a Iron Golem. Aqui a gente vê o interior dele e caem ali nos funis. Mano, isso aqui é loucura porque toda hora cai ferro aqui. Uma chuva de ferro. Vai ficar caindo eternamente porque isso aqui é bem perto do spawn. Então eu acho que fica 100% do tempo gerado. Acho que sim, cara. Na moral, você é louco. Já tem muito ferro aqui. Demais. Ou, a gente vai ter que fazer o teste de quantos ferros essa farm gera em uma hora. Mas isso vai ficar para o próximo episódio porque eu sei que vocês estão curiosos. Então, no próximo episódio de Creative Squad, eu vou fazer o teste para ver qual é a eficiência máxima dessa farm. Não esquece de deixar o like por esse episódio com construção, com redstone. Eu vou ficando por aqui, então é isso aí. Falou! Falou, rapaziada! E aí E aí